Oi pessoal, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui, né? Tô na natureza, então vou aproveitar e vou fazer ele aqui no jardim. O que eu quero falar com vocês hoje é a respeito de uma pergunta que as pessoas estão fazendo direto, que é a seguinte. Eu consigo pintar aquarela sem saber desenhar, saindo do zero, sem nunca ter pintado? Eu já falei sobre esse tema várias vezes, mas como a demanda é grande, eu vou responder mais uma vez. É o seguinte, você consegue. Por quê? Porque a aquarela é cheia de efeitos especiais, então ela por si só, quando você começa a dominar um pouco, treinar e dominar um pouquinho a quantidade de água, quantidade de tinta, teoria de cor, né? Você começa a entender que existe aí fórmulas que são legais para você usar e não necessariamente tudo aleatório, aí você começa a entender que dá para você, mesmo sem saber desenhar, você usar a seu favor algumas coisas assim, como texturas que a gente cria, né? Com sal, com vários materiais, além das texturas, como eu já falei, as cores, elas são grandes aliadas, porque você pode fazer manchas muito bonitas e ao mesmo tempo também, mesmo sem saber desenhar, apenas com algumas noções básicas, que assim, no meu curso, o que que eu faço? Eu passo sim, eu tenho um módulo que eu deixo de bônus, que são com noções básicas de pintura em aquarela, né? Ou, perdão, são noções básicas de desenho. Por quê? Para a pessoa entender o que que é uma perspectiva, noções de composição, né? Imagina, se eu estou falando com vocês aqui e estou falando daqui, né? É óbvio, não tem composição alguma, né? Então, não tem harmonia. Então, existem algumas noções de estética que são legais sim, que a pessoa tem que começar a observar e prestar atenção a partir do momento que ela entra nesse mundo da arte, mas não necessariamente para pintar aquarela, você já tem que ter uma bagagem prévia, tá? Ela pode sim ser o seu primeiro contato com a arte e, mas assim, eu não estou dizendo que não precisa treinar. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar, não precisa praticar. Precisa. O que eu estou falando é, você pode sair do zero, você pode sair de uma marca que você nunca fez nada, nunca teve contato com isso na sua vida, a não ser apreciar e gostar, que foi o que te trouxe até aqui, tá? Então, a aquarela é uma técnica que é bem mistificada. As pessoas falam que é extremamente difícil, não vou dizer que não é, é difícil, mas é como tudo, né? Você tem que treinar, você tem que praticar. E quando você treina e pratica, a pior prova de matemática fica fácil, tá certo? Então, eu queria deixar aqui o meu recado no sentido de que você não precisa saber previamente, mas você vai precisar começar a prestar atenção, né? A observar aspectos de desenho, aspectos de composição e treinar e praticar bastante a pintura. E o pessoal fala, ah, é difícil, é difícil, por quê? Porque é difícil mesmo você controlar a água, né? É difícil você controlar a quantidade de água no papel, mais a tinta, então são vários elementos que você tem que juntar para poder fazer uma composição legal. É difícil? É! Ninguém falou que ia ser fácil, mas ao mesmo tempo também tem aquela coisa do acidente, a coisa das texturas, a coisa da... Entende? É mágico, dá para você fazer, sim, coisas muito bonitas, mesmo porque hoje em dia a gente tem muito recurso com relação ao desenho. Por exemplo, ah, eu quero desenhar uma maçã ou uma flor legal. Você pode usar as técnicas de decalque, né? Ou técnicas de mesa de luz para tirar o desenho e aí você vai só ter que pintar com a aquarela, que daí é uma técnica que você vai usar, só uma técnica, você não vai usar a técnica de desenho, aquela a mão livre, complexa, que você vai ter que desenhar, não. Você vai tirar numa mesa de luz, você vai fazer um decalque e depois você vai pintar com a aquarela. Então, pessoal, dá sim para começar a pintar a aquarela a partir do zero, como sua técnica inicial para a expressão artística, tá bom? É tranquilo, não é uma coisa do outro mundo. A gente tem... Eu estou fazendo agora um curso ainda mais básico do que o curso grande, o Aquarelando Pelo Mundo. Estou fazendo um curso bem básico, bem sintético, sobre técnicas de aquarela na prática, né? O que você realmente precisa como passos iniciais para começar a pintar a aquarela. Então, isso é muito bom, eu recomendo para quem tem vontade, para quem nunca pintou, para quem está saindo do zero. Assim que eu abrir, vai estar anunciado aqui no Instagram, vai ser um curso muito legal, com custo baixo, bem acessível mesmo. Mas assim, esse vídeo aqui, ele não é propaganda desse curso, ele é, na real, uma resposta para as pessoas que estão questionando direto essa história do... Eu consigo pintar a partir do zero, como é possível e tal? É possível sim e você consegue, desde que você treine, pratique, tenha um bom material. Isso é uma outra coisa. A aquarela, ela necessita que os materiais sejam apropriados, sejam específicos dessa técnica. Porque se você usar, por exemplo, um papel sulfite para fazer uma pintura em aquarela, você vai se frustrar muito, porque não dá certo. Eu já posso garantir que não dá certo, né? Ao passo que se você tiver ou adquiriu o material adequado, papel para aquarela, pincel para aquarela, não precisa ser os mais caros, existem. Vai de A a Z o valor, tá? Mas existem aqueles que são acessíveis, que são linha amador para as pessoas aprenderem e conseguirem praticar sem medo, tá bom? E isso é um assunto também para um próximo vídeo que eu quero conversar com vocês. Então, sem medo, começando do zero, fazendo exercício, praticando, você chega lá, garantido, tá bom, pessoal? É isso aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui na página, vou ter o maior prazer de responder, beleza? Obrigada, pessoal!